A CULPA DA NÃO Não sou eu, nada te arranquei do peito Você não tem jeito, faz drama demais Seu retrato, seu trapo, seu prato Devolvo no ato, pra mim tanto faz Construir meu botiquim Sem pedir nenhum tostão A imagem de São Francisco e aquele bom disco Estão lá no balcão Não matei nosso amor de vingança E deixei como herança um samba também Seu violão nunca foi isso tudo E se hoje está mudo, por mim tudo bem Não levei o seu sorriso Porque sempre tive um rio Se você não tem assunto A CULPA DA NÃO SOU EU Nada te arranquei do peito Você não tem jeito, faz drama demais Seu retrato, seu trapo, seu prato Devolvo no ato, pra mim tanto faz Construir meu botiquim Sem pedir nenhum tostão Sem pedir nenhum tostão A imagem de São Francisco e aquele bom disco Estão lá no balcão Não matei nosso amor de vingança E deixei como herança um samba também Seu violão nunca foi isso tudo E se hoje está mudo, por mim tudo bem Seu violão nunca foi isso tudo E se hoje está mudo, por mim tudo bem Seu violão nunca foi isso tudo E se hoje está mudo, por mim tudo bem E se hoje está mudo, por mim tudo bem